O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste sabão de coco, olha só a textura desse sabão, meus amores, feito com sabão de coco caseiro, então a receita é econômica, fácil de fazer e o sabão fica assim ó, lindo, espuma muito, é muito fácil de fazer pra lavar roupa branca então, é excelente, sabão de coco gente, vocês sabem que é bem caro né, opa, e esse aqui você consegue fazer por um precinho bem bacana, então olha, essa é a receita do canal Culinário em Casa de hoje e eu sou Luciana Mirirad, pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade, esse aqui é o canal Culinário em Casa, é o canal de todas as famílias, todos os dias eu posto uma receita rápida, fácil, prática e econômica pra facilitar nosso dia a dia, pra se inscrever é super fácil, é só clicar aqui olha no inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo, está em vermelho, clica ali, vai aparecer o sininho, clica no sininho também, você também pode nos seguir nas redes sociais que é Culinário em Casa oficial no Facebook e no Instagram, antes de sair do vídeo deixa aquele joinha pra me ajudar a divulgar e o YouTube entender que você gostou da receita e mandar meu vídeo todo dia de manhã, às 7 da manhã pra você, agora vamos pra essa receita aqui olha, e pra receita de hoje nós vamos precisar de um balde, vamos precisar de 100ml de álcool, vamos precisar de uma garrafinha de 500ml de detergente, eu vou usar o de coco porque nós vamos fazer um sabão de coco maravilhoso, tá? Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, vamos usar gente, aquele sabão de coco que eu ensinei vocês a fazerem aqui no canal Culinário em Casa, tá? Essa receita é sensacional, quem fez ligou e mandou mensagem no nosso WhatsApp agradecendo, então é um sabão muito bom, nós vamos usar 3 barrinhas, tá? Cada barrinha dessa aqui é cerca de 150 gramas. E se eu não tiver esse caseiro? Aí eu vou usar o outro da... De mercado? É, o de mercado, tá? De coco. De coco, mas esse aqui, gente, é sensacional, se fosse vocês, eu fazia o meu próprio sabão. Vamos usar também uma... um... uma barrinha de 90 gramas desse sabonete Dove, tá? É o Dove de coco, de leite de coco. Pode ser outro, Lu? Pode, mas seria legal que você usasse um de coco também, pro cheirinho do sabão ficar mais aromatizado, assim, com cheirinho de coco mesmo, tá? Então nós vamos precisar também de 2 litros de água bem quente, fervendo, que é pra gente derreter esse sabão, tá? E um liquidificador. Se você não tiver liquidificador, pode derreter só na água mesmo, que dá certo também. Eu vou fazer no liquidificador, porque vai ser mais rápido o processo aqui. E depois nós vamos adicionar água fria, tá? Aí a gente vai adicionando aos poucos. Então vamos lá. Olha aí, então vamos ao preparo. Eu já ralei o sabonete e agora eu não vou ralar esse aqui não, eu vou só dar uma quebradinha nele com a faca mesmo, pra gente bater no liquidificador. Já mostro pra vocês. Olha aí, já está todo trituradinho o nosso sabão. Agora a gente vai colocar aqui o liquidificador. Esses 2 litros de água quente é pra gente derreter o sabonete, tá? E o sabão. Eu vou colocar um pouco aqui, não vou pôr muito, pra não correr o risco da gente se queimar. E aí você não bate, porque se você bater vai espumar. O que é que você vai fazer? Você vai só pulsar, tá? Ó, coloca metade do liquidificador de sabão e a água quente. Ui, cuidado, hein, gente? Ó, já começa a derreter. Aí você coloca só metade também e coloca na função pulsar aqui do seu liquidificador. Devagarzinho pra não fazer bagunça. Prontinho, derreteu. A gente joga aqui no balde, ó. Ó. Bem grosso, tá vendo como fica? A gente vem com o restante. Se você tiver máscara aí, coloca pra não ficar inalando, porque esse sabão aqui é um sabão de soda que a gente fez, então não é legal ficar inalando. Ó, água, o suficiente pra bater. A água tem que tá bem quente, senão não bate direito. Senão não, senão não bate direito não, senão não derrete direito. Agora vamos lá, pulsando devagarzinho. Cuidado pra não se queimar, hein, gente? Ups. Ups. Olha aí, vocês viram que eu bati, ele tchum, suptou aqui, transbordou? Então é porque eu travei aqui o liquidificador, então quando eu travei ele pegou pressão. Então você não pode travar, tem que deixar... Meia tampa. Meia tampa, assim, olha, pro ar ter espaço pra sair, entendeu? Aí sim, você pulsa, porque senão você vai se queimar, ó. Presta atenção. Aí não acontece nada. Mais um pouquinho de água. Vamos lá, meus amores, olha. Agora que tá derretidinho, a gente vai colocar aqui no balde. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Botar o balde aqui. E esses, esse restinho da água quente, ó, vou lavar o liquidificador, porque não pode desperdiçar nada. Pode colocar aqui também. A gente vai mexer. Aí você separa, gente, um balde, você separa uma colher de pau, você separa um liquidificador. Se você for decidir fazer o seu próprio sabão, você já separa as suas coisas, pra você ter sempre os mesmos refratários, os mesmos potes, pra você tá fazendo o seu sabão. Ó, agora a gente vai colocar o detergente. Vai mexendo. É um vidrinho inteiro. Pode ser o detergente caseiro? Pode, mas eu prefiro o de mercado, tá? O de coco. Esse sabão de coco, ele é maravilhoso. Vocês vão gostar. Deixa aí nos comentários, deixa like, tá? Pra gente ajudar a divulgar esse vídeo aqui. Muita gente precisando fazer pra vender. Então, se você compartilhar, a pessoa pode ver. Colocou tudo. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Colocando aos pouquinhos, mexendo. Vou mexer aqui por dois minutos pra dissolver por completo. Olha a consistência, ó. Agora a gente vai colocar os 100ml de álcool. É álcool, tá? Esse aqui é álcool 46. Caiu aqui dentro, ó. A rodinha do álcool. E agora eu vou colocar aqui 3 litros de água fria. Vou buscar. Ó, 2 litros de água fria. Ó. Não precisa ter medo, porque na hora que ele esfriar, ele vai engrossar, tá? Agora nós vamos pegar mais um. Olha aí, mais um litro. Então, total de 3 litros de água fria. Agora a gente vai esperar esfriar de hoje pra amanhã, pra eu mostrar pra vocês a consistência que fica esse sabão líquido de coco, tá? Então ele rendeu quantos litros? Aproximadamente 6 litros, né? Porque meio litro de detergente, mais 2 litros de água, mais o sabão. Aproximadamente 6 litros. 6 litros. 6 litros. Agora eu vou deixar esfriar, vou deixar de hoje pra amanhã, vou deixar 12 horas. É a noite, né, amor? Amanhã cedo a gente já mostra. Amanhã cedo a gente volta. Olha aí, meus amores! No outro dia passaram-se mais de 12 horas. Eu falei 12 horas, mas passaram-se um pouquinho mais. Aí já passaram-se, acho que umas 16 horas. E olha como ficou lindo! Olha! Olha o nosso sabão de coco, gente! Acetinado. Cheiroso. Dá um perfume delicioso. E olha, lindo, lindo de viver. Dá pra você lavar roupa, limpar a casa, lavar banheiro. Fazer todos os tipos de limpeza de casa com esse sabão aqui. Gente, espuma muito! Vou pegar até uma bacia com água pra vocês verem que espuma. Limpa bastante. E um detalhe que eu quero passar pra vocês. Se o sabão de vocês, gente... Pode ser qualquer sabão que você for fazer. Se ele ficar muito fininho, que às vezes fica ralo. Esse aqui, como a gente fez com sabão caseiro, às vezes o meu sabão caseiro é feito de um jeito e o seu é feito de outro. O que você vai fazer? Se ficar ralo, se ele não ficar assim bonito igual esse aqui, ó. Você vai colocar duas colherzinhas de sopa de sal, vai mexer, que ele vai engrossar e vai pegar mais uma barrinha de sabão, vai derreter em 200 ml de água e vai colocar aqui também. Que aí ele vai engrossar e vai ficar lindão, tá? Então aqui, olha. É só isso. Não precisa de mais nada. E ele ficou muito bonito. Eu tô muito orgulhosa do meu sabão de coco, ó. Agora a gente vai engarrafar. Agora é só engarrafar e usar, meus amores. Aí pra lavar suas roupas à vontade. Pra banheiro. É muito bom. O sabão e o sabão ele é muito cheiroso também. Tanto que o sabão líquido tá caro. Imagina esse aqui de coco. Você vai fazer o seu. Dá pra fazer pra vender também. Vou engrarrafar aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, meus amores. Está prontinho. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos ensaboar aqui, olha. É uma toalhinha do Culinário em Casa. Ó. Uma toalhinha de pia. E a gente vai ensaboar pra vocês verem que o sabão realmente é muito bom. Ai, gente. Eu tô apaixonada por esse sabão. Um dos melhores sabões que eu faço. E ó. Bota um pouquinho. Espuma. Ó. Coloca a toalhinha dentro. Pra vocês verem que ele espuma mesmo, gente. Cheiro bom, né? Muito gostoso. Cheirinho de coco mesmo, né, amor? Muito bom. E olha. Espuma e limpa, gente. Vocês vão ver. Ele deixa o pano limpinho, branquinho. Olha. Você vê logo na primeira esfregadinha que o pano já fica bem, bem branquinho. E você vai gostar também, gente, de lavar camisa com esse sabão aqui. Porque às vezes a gola da camisa fica suada e aí ela fica escura, né? E aí o que que acontece quando ela fica escura? Fica feia, né? Então você vai deixar de molho um pouquinho com esse sabão aqui. Você vai ver como vai ficar. Olha. Olha quanta espuma. Mostra aqui, amor. E olha aí, ó. Tá vendo? Limpinha, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, ó. De clicar no joinha pra me ajudar a divulgar esse vídeo aqui. Hoje eu vou oferecer essa receita aqui pra minha amiga Vitória Cristina. Todos os dias, às sete da manhã. Ela tá comigo nos comentários. Vitória, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu acompanhamento. Você me acompanha em todos os vídeos. Todos os vídeos tem comentário seu. Eu sou muito feliz e grata a Deus por ter você na minha vida. Grande beijo no seu coração. Deus abençoe você, sua família, o seu lar. Continua comigo que a sua companhia é muito importante pra mim. Tá bom, Vi? Um grande beijo pra você e agora vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, meus amores. Nenhum mal te atingirá. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele deu ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Amém. É Salmos 91, 10 e 11. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.